O som alto Por que as pessoas insistem, algumas, algumas insistem Em perturbar os outros com o som automotivo altíssimo Seja qual for o horário Mas o pior é aqueles que de madrugada, duas, três horas da manhã com o som Som absurdo Que dá pra escutar a léguas de distância Ora E ainda colocam Som alto, não é crime Som alto, perturbação do seu alheio É uma contraversão penal Isso é um pensamento também É um pensamento, por mais que não fosse uma lei É um pensamento individualista Onde você só pensa em você Não pensa no outro próximo que está dormindo Que tem que acordar cedo e trabalhar Ou o pai de família que tem que acordar cedo Levantar e levar o pão de cada dia Para a sua família Vai trabalhar cansado Porque não teve uma boa noite de sono graças a um monstro Que é literalmente um monstro Essa pessoa Que pensa só em si Que não pensa nos outros Que não é empático Em que não se coloca no lugar do outro Eu vejo uma nação Uma sociedade totalmente corrompida E consumida pelo mal E individualista ao extremo Se mudássemos esse conceito De Não pensar somente no próprio nariz E parar de delegar As funções De mediação Entre partes Para órgãos competentes Sendo que Ora O próprio cidadão Que está em conflito com o outro Pode sentar e conversar E resolver os conflitos ali mesmo Civilizadamente Agilizando muitos e muitos Processos Que estão em trâmites E parados devido ao fluxo De picuinhas Que podem ser resolvidas Boca a boca Conversando de homem para homem Então Eu gostaria que Principalmente A sociedade brasileira Revesse seus conceitos A respeito De que De o que é um povo O povo O povo não é uma unidade O povo é uma soma E essa soma Tem que trabalhar junta Em pró De benefícios Em pró De união Em pró De um país melhor Ainda mais Ainda mais Ainda mais Ainda mais Obrigado.